Ação! Então estamos aqui, vocês sabem, estamos aqui com os... BTS Eles são BTS Os BTS são os tiktokers São os meus tiktokers favoritos de dancinhas Como o meu narrador diz, né? Então estamos aqui para um vídeo que é... Vamos gravar, escolham agora Tem uns dois jogos aqui Ou já Ou eu É mais provável Então vamos aqui gravar Quem é mais provável aqui com os BTS E vamos começar pela apresentação De alguém que nunca viu no canal Chamo-me Moawya Chamo-me Moawya O que é isso? Chamo-me Moawya Rafa O que é isso? O que é isso? O que é isso? Vamos aqui Mais um artigo O que é isso? O que é isso? E... O que é isso? Ação daqui, papai O que é a história? E... O que é Manuышots? O que é agens O que é a ortigma? O que é isso? O que é que é a sua amor Hoje? O que é a sua? O que é a sua amor? Enquanto isso? Aqui é o mais provável Quem é mais provável? D2BTS Sem mais demora, sem mais relações Por favor, editor, roda a vinheta Você sabe de onde é a vinheta? Vamos começar, quem é mais provável? Pesadão ou normal? Normal Pesadão Então, começando Pesadão Ok, primeira pergunta Quem é mais provável de virar um ator famoso? Eu 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 O que? Isso é estranho? Não, estranho. Quem é mais provável de se tornar um filantropo? Não. Então, não sabem, passamos. Quem é mais provável de ser mais atencioso? Eu. Mentira, eu acho que eu moro. Eu acho que ninguém. Eu. Aqui cada um tem um segundo tempo de causalidade. Quem é mais provável de fazer uma cirurgia plástica? A Thaisa. Exatamente. Última pergunta dos leves. Quem é mais provável de recuperar? Não. Quem é mais provável de se tornar rico aqui? Tipo um manifesto? Eu. Eu acho que era estímulo. Eu estava pensando em assaltar. Eu. 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 E, e, e. Ouvirão! Quem é que é isso? Agora aqui eu vejo um casal, mas pronto! Não brindava, não brindava. Quem é a mais prova, a gente tem que fazer. Ouvirão! 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 O que você quer? Ei! Eu não sou o Caí! Você é o que você quer? Não é isso! Quem é meu irmão? Quem é meu irmão? Isso é o Zanet! Quem é meu irmão? Quem é meu irmão? Caíza! 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 Você é assim! Não! Isso é frio! Caíza! 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 Quem é mais provável de ficar? Quem é mais provável de experimentar? Quem é mais provável de ficar? Quem é mais provável de ficar mais de uma pessoa? Quem é mais provável de ficar? Caíza! 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 É! 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 Você já pegou umas prontas do grupo? Mas pronto. Sem deixar a produção mais cansada. Já sabemos quem são os taratinos do grupo. Caissa! Já sabemos que Aristides é a pessoa mais... Confusa. Mais... Mais... Assim como se tornou. Vamos